Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é desse shortinho que a gente vai confeccionar utilizando o fio Neon Verão da Círculo. Acompanha aí na lateral do seu vídeo a lista de material completa que a gente vai precisar. E se você quiser ver outros modelos de shortinhos que tem aqui no canal, é só você clicar no botão que tá aparecendo aí no topo do seu vídeo. Estou esperando vocês no meu Instagram, eu.biaferreira, do jeito que está aparecendo aí na sua tela. Também vou deixar o link direto pro meu Instagram fixado aqui nos comentários. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e vamos começar. Então, a gente vai começar o nosso trabalho fazendo um cordão de corrente inicial que seja múltiplo de 12, ou seja, você vai trabalhar 12 correntes, mais 12 correntes, mais 12 correntes, até você alcançar a medida que você precisa. E a medida que você precisa é a medida da circunferência do quadril de quem vai utilizar a peça. Eu tô dando aí na sua tela a minha tabela com sugestões de medidas para o tamanho P, MG e GG. Medidas do quadril, tá bom, pessoal? Mas eu sempre sugiro que a melhor opção é você tirar a medida diretamente no corpo de quem vai utilizar, tá? Então, com o auxílio de uma fita métrica, você meça aí o quadril de quem vai utilizar e faça o cordão de correntes múltiplo de 12 até se aproximar dessa medida, ok? E quando você alcançar a medida que você precisa, você vai fechar em círculo esse cordão usando um ponto baixíssimo na primeira correntinha que você fez. Agora, a gente vai pra primeira carreira. Vamos fazer três correntes pra subir, essas três correntes equivalem a um ponto alto e nós vamos colocar junto dela mais um ponto alto, ficando assim dois pontos altos juntos. Esses dois pontos altos equivalem a metade de um leque. A gente vai concluir esse leque no final da carreira. Vamos fazer uma correntinha de separação e pular cinco pontos da base. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto, a gente vai fazer um leque, só que dessa vez o leque inteiro. Dois pontos altos... Uma corrente, dois pontos altos no mesmo lugar. Os nossos leques serão feitos sempre dessa forma. Então, toda vez que eu disser pra você, faça um leque, é isso aqui. Dois pontos altos, uma corrente de separação e dois pontos altos, ok? Vamos fazer uma correntinha de separação, pular cinco pontos da base, no sexto ponto a gente repete o leque. E a gente vai seguir fazendo isso aqui até o final da carreira, sempre colocando uma correntinha de separação entre um leque e outro e sempre pulando cinco pontos da base. Então, aqui a gente tá chegando no finalzinho da carreira, fiz o último leque, restam aqui cinco pontos na base, vou fazer uma correntinha e agora eu vou completar aquele leque que eu deixei lá no início. Então, junto a eles, aos dois primeiros pontos altos que eu fiz, eu vou fazer mais dois pontos altos. E agora, pra fechar esse leque, eu vou fazer um ponto baixo que eu vou colocar na terceira corrente, contando de baixo pra cima daquelas três que eu fiz pra iniciar a carreira. Fazendo um ponto baixo, eu coloco a agulha exatamente no centro desse leque, que é onde eu vou começar a nossa segunda carreira. Pessoal, essa aqui é a nossa primeira carreira, eu vou chamar ela de carreira A. Toda vez que eu disser pra vocês, façam a carreira A, eu me refiro a um leque e uma corrente de separação. Um leque e uma corrente de separação, ok? Agora, a gente vai pra segunda carreira, que eu vou chamar de carreira B. Vamos subir aqui, fazendo três correntes, que equivale a um ponto alto, e vamos fazer um ponto alto no espaço aqui do leque. Novamente, a gente vai começar com um meio leque, que a gente vai terminar no final da carreira. Agora, a carreira B, a gente faz um pouquinho diferente da carreira A. Vamos fazer duas correntes, um ponto baixo pegando essa correntinha que separa os leques da carreira A. Duas correntes, e aí a gente faz leque dentro de leque, e o leque você já sabe, é dois pontos altos, uma corrente, e dois pontos altos no mesmo lugar. Ficando dessa forma aqui. Duas correntes, um ponto baixo pegando a correntinha da carreira A, duas correntes, leque dentro de leque. E aí, vocês irão repetir isso aqui até o final da carreira. Chegamos aqui no final da segunda carreira, fiz um leque sobre o último leque da base, vou fazer aqui duas correntes, um ponto baixo pegando a correntinha da base. Duas correntes, e agora eu vou completar o leque que eu comecei pela metade no início dessa carreira. Entra aqui dentro do leque da base e faço dois pontos altos. E pra encerrar essa carreira, eu faço um ponto baixo na terceira corrente, contando de baixo pra cima. Pessoal, vocês vão sempre encerrar a carreira dessa forma, pra que na nossa próxima carreira a gente já inicie no centro desse leque, tá bom? E sempre fazendo a mesma coisa, três correntes pra subir, um ponto alto pra completar esse leque no final da carreira. Nesse momento, pessoal, a gente encerrou a carreira B. Toda vez que eu disser pra vocês, façam a carreira B, eu me refiro ao leque, duas correntes, um ponto baixo na base, duas correntes, um leque, ok? E o nosso trabalho é feito com apenas essas duas carreiras, a carreira A e a carreira B. A gente vai ficar alternando entre elas duas, tá bom? Agora, na terceira carreira, a gente vai repetir a carreira A. Eu vou mostrar aqui pra vocês, pra não restar dúvidas. Vamos fazer aqui três correntes pra subir e um ponto alto no espaço do leque da base. Vocês devem lembrar que entre um leque e outro da carreira A, a gente faz uma corrente. E aí, a gente vai pro leque seguinte, faz outro leque. Simples assim, a gente vai seguir fazendo isso aqui até o final da carreira. Chegando no final da carreira, você vai encerrar a carreira da maneira que a gente vem encerrando. E aí, vai subir pra fazer a carreira B, ok, pessoal? E vocês vão fazer carreira por carreira até quando? Na tabela que está aparecendo aí na tela de vocês, tá? A minha sugestão de altura que vocês irão trabalhar até alcançar essa altura, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui, vou adiantar o meu trabalho e volto já pra mostrar pra vocês como é que ele está. Bem, aqui eu já alcancei a altura que eu preciso pra minha peça, tá bom? E aqui eu quero fazer uma observação. Deixem como última carreira trabalhada a carreira B, tá bom? Nessa etapa aqui, vocês deixem a carreira B como a última carreira trabalhada. Pra que assim vocês consigam acompanhar o que eu vou explicar agora exatamente da maneira que eu vou fazer, ok? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a fazer dois pontos de aumento na nossa peça. Esses dois pontos de aumento mais lá na frente irão formar o gancho da peça, tá bom? Primeiramente, a gente vai fazer o aumento na parte de trás. Só daqui a algumas carreiras a gente começa a trabalhar aumento na parte de trás e aumento na parte da frente também. Bem, eu vou me aproximar aqui dessa região pra mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer esse aumento. Bem, então, o nosso trabalho, ele encerra e começa nessa linha aqui de lex, mas a gente vai fazer o aumento na linha seguinte, tá bom? Pra ficar mais fácil de vocês visualizarem, a gente vai fazer o aumento na linha seguinte. Eu vou começar aqui, normalmente, como a gente vem começando com três correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Como essa aqui é a repetição da carreira A, eu vou fazer aqui apenas uma corrente e vou passar pro outro leque. Como eu disse, aqui a gente vai fazer o nosso primeiro ponto de aumento. E a nossa primeira carreira do aumento a gente faz da seguinte forma. Dentro desse leque eu vou fazer dois pontos altos. Uma corrente, dois pontos altos. Uma corrente, dois pontos altos. Ficando dessa forma aqui o nosso primeiro ponto de aumento na nossa primeira carreira, tá? Eu vou até colocar aqui o marcadorzinho pra eu lembrar que aqui é onde a gente vai fazer o aumento. E aí, o resto da carreira a gente vai seguir, normalmente, a repetição da carreira A. Uma corrente, leque dentro de leque. E assim, a gente segue até o final da carreira. Bem, então, aqui a gente já encerrou a carreira A e também já fizemos os dois primeiros pontos altos da carreira B. Como é carreira B, depois dos dois pontos altos a gente faz duas correntes, um ponto baixo aqui na correntinha. Duas correntes e agora a gente vai trabalhar aqui no aumento. É a nossa segunda carreira do aumento. Nesse primeiro espaço aqui do nosso aumento, a gente vai fazer um leque. Sem correntes de separação, a gente vai passar pro próximo espaço e vai fazer outro leque. Duas correntes, um ponto baixo aqui na correntinha de separação, duas correntes, leque dentro de leque. E assim, a gente segue a repetição da carreira B normalmente, tá bom? Até o final da carreira. Vamos lá. Já encerramos aqui a nossa carreira B e já começamos aqui a repetição da carreira A, que é a nossa terceira carreira do aumento, tá? Vou fazer aqui uma correntinha. E aqui é o seguinte, no primeiro leque do aumento, a gente vai fazer um leque. Sem correntes de separação, a gente vai fazer outro leque nesse espaço aqui entre um leque e outro da base. Na base, a gente tem dois leques aqui nessa região do aumento. A gente vai fazer agora mais um leque entre eles dois. Vou até tirar esse marcador daqui de baixo e colocar ele em cima, nesse leque que eu acabei de fazer. E agora, sem correntes de separação novamente, a gente vem pro leque seguinte, que é o último leque da região do aumento. E vou fazer outro leque. Ficando aqui dessa forma, e agora a gente segue normalmente até o final da carreira, repetindo a carreira A. Uma correntinha, no leque seguinte, outro leque. Já encerramos aqui a carreira A, essa aqui é a terceira carreira do aumento. E a gente já subiu aqui pra fazer a repetição da carreira B, que é a quarta e última carreira da primeira sequência de aumentos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui duas correntes, um ponto baixo, duas correntes. Dentro do primeiro leque, eu vou fazer um leque. Aqui a gente já tá na região do aumento, tá? Duas correntes. Vou fazer um ponto baixo entre o primeiro e o segundo leque da base. Duas correntes. Vou tirar esse marcador daqui e vou fazer mais um leque dentro desse leque. E aí, eu vou voltar com o marcador pra ele. Duas correntes. Um ponto baixo entre o segundo e o terceiro leque da base. Duas correntes. Leque dentro de leque. Então, como vocês podem ver, na nossa quarta e última carreira do nosso aumento, a gente fez aqui apenas os lequezinhos como a gente faz na carreira B, tá? Com duas correntes, um ponto baixo, duas correntes entre um leque e outro. Simples assim. E a gente vai dar continuidade à nossa repetição da carreira B até o final. Encerramos aqui, pessoal, a nossa quarta carreira com aumento. E depois de quatro carreira fazendo aumento, a gente tem aqui encerrada a nossa primeira sequência de aumento. Então, as nossas sequências de aumento são simplesmente a repetição dessas quatro carreiras, tá bom? E o que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer mais uma sequência de aumento. Ou seja, repetir tudo que a gente fez aqui, só que agora, neste leque aqui, onde a gente colocou o marcador. A gente já ficou um pouquinho mais afastado do começo da carreira, tá? Exatamente onde a gente colocou o marcador, que a gente vai repetir essas quatro carreiras novamente. Então, vocês podem fazer acompanhando aqui o que vocês fizeram na primeira carreira de aumento, na segunda, na terceira e na quarta. Ou vocês podem voltar ao vídeo e assistir a aula de novo, a partir do momento em que eu ensino a fazer aqui a primeira carreira de aumento. Só que agora tem um detalhe, além da repetição da sequência de aumento na parte de trás, a gente também vai começar a sequência de aumento na parte da frente da peça. E antes disso, a gente precisa definir onde vai ser esse aumento. Vou mostrar aqui pra vocês uma maneira bem simples de vocês encontrarem o ponto de aumento na parte da frente. Eu vou dobrar aqui essa linha aqui, tá? Onde a gente fez o aumento. Dobrar ela dessa forma. Vocês irão observar que ela vai ficar sozinha aqui do lado. Só essa linha aqui. As outras linhas de leque irão formar pares, tá? Olhem só. A linha aqui onde tem o marcador está sozinha aqui do lado, mas as outras estão formando pares com as que estão embaixo. Então, vocês irão colocar a linha que está em cima, exatamente sobre a linha que está embaixo. Olhem só. Vocês conferem aí se está tudo certinho, formando pares. E aí, quando vocês chegarem lá no finalzinho, do outro lado, vocês irão ver que tem uma linha aqui sozinha também. Essa linha que está sozinha, ela está formando par com a que tem o marcador. E é justamente nela que vocês irão colocar o marcador também. Ou seja, é nessa linha que a gente vai fazer também o aumento da parte da frente. Tudo que vocês fizerem nessa parte de trás, vocês irão repetir no gancho na parte da frente, ok, pessoal? O resto do trabalho, fora os leques que estão os marcadores, continua exatamente como a gente vem fazendo, tá bom? Eu vou só começar aqui pra vocês entenderem, pra não restar dúvida. Então, eu vou subir aqui com as nossas três correntes, um ponto alto. Agora, é a repetição da carreira A. Então, a gente faz uma correntinha. Vem aqui dentro do primeiro leque, faz um leque. Uma correntinha. E aqui a gente tem o nosso ponto de aumento. A gente vai repetir a nossa sequência de aumento aqui. Como é que a gente fez a nossa primeira carreira de aumento? Vamos ver se vocês lembram. Vou tirar aqui o leque. E vou fazer aqui. Dois pontos altos. Uma corrente. Dois pontos altos. Uma corrente. Dois pontos altos no mesmo lugar. Aí, eu venho aqui com o marcador. Coloco aqui no centro. Desse aumento que a gente acabou de fazer. E aqui eu dou continuidade. Uma corrente. Leque dentro de leque. E vocês irão dar continuidade ao trabalho, normalmente, fazendo leque sobre leque. Sempre com uma correntinha de separação entre um leque e outro. Até vocês chegarem no outro marcador. Esse marcador que a gente acabou de colocar. Quando vocês chegarem no outro marcador. Vocês irão repetir nele a mesma sequência de pontos que vocês fizerem no primeiro. Ou seja, nessa carreira que a gente tá trabalhando. Quando eu chegar nesse marcador. Eu vou fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui. Dois pontos altos. Uma corrente. Dois pontos altos. Uma corrente. Dois pontos altos. E eu vou repetindo essa sequência de quatro carreiras de aumento. Até quando? Até que eu alcance a medida que eu preciso de altura do gancho pra minha peça. Na tabela que está aparecendo aí na tela de vocês. Estão as minhas sugestões de altura do gancho pro tamanho P, M, G e GG. Vocês irão deixar aqui o trabalho com o primeiro gancho, tá? O primeiro ponto de aumento pra frente. Porque é nele que vocês irão tirar a medida, tá? Lembrem-se sempre disso. Essa medida que eu estou dando pra vocês, que eu estou sugerindo. Vocês precisam tirar no gancho na parte de trás. Esse primeiro aumento que a gente fez, como eu já disse, é referente ao gancho na parte de trás da peça. E é nele que vocês irão tirar a medida. Então, vocês irão medir desde as correntes iniciais até onde está o marcador. Irão fazer carreira por carreira, seguindo a sequência de aumento nos dois pontos, até que essa parte aqui alcance a minha sugestão de altura. Ok, pessoal? Então, a gente vai dar continuidade. Quando a gente estiver alcançado, à medida que a gente precisa, a gente volta. Bem, pessoal, olhem só. Nesse momento, eu alcancei aqui a altura do gancho que eu preciso pra minha peça, tá bom? Agora, eu vou pra minha próxima etapa. Observe que a última carreira que eu fiz, que me colocou na medida que eu precisava, foi essa carreira aqui, que é repetição da quarta carreira do aumento, tá? Onde a gente faz a carreira B sem nenhuma modificação. Faz ela aqui normalmente, como vocês podem ver. Se você está com a carreira exatamente igual a minha, isso vai facilitar na nossa próxima etapa, tá bom? Porque você vai só acompanhar o que eu vou fazer aqui. Agora, se você tiver alcançado a altura que você precisa do seu gancho, mas tiver parado em outra carreira, você não precisa igualar a minha. Você pode fazer o que a gente vai fazer na carreira onde você está. Só que aí, eu vou ter que explicar pra vocês, dar uma dica de como vocês irão fazer pra prosseguir. O trabalho de vocês nessa parte aqui já não vai ficar tão igual ao meu, tá bom? Mas, dá pra fazer só prestar um pouquinho de atenção que você vai conseguir. Pode ser que, de repente, seja vantajoso pra você igualar. Mas, pode ser também que você igualando o seu trabalho ao meu, fique muito profundo pra você. A altura fique muito grande. Então, você precisa avaliar, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer pra gente começar a próxima etapa? A gente vai começar mais uma carreira, vai passar por aqui fazendo o aumento normalmente, tá? E vai em direção ao segundo marcador. Quando a gente chegar aqui próximo do segundo marcador, aí a gente volta. Porque é a partir dele que a gente vai fazer o fechamento do gancho, tá bom? Então, vamos lá. Bem, pessoal, como vocês podem ver, eu já estou chegando aqui no meu segundo marcador. E eu vou fazer nesse segundo marcador o mesmo aumento que eu fiz lá no primeiro. Que no meu caso foi dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos. No meu caso, no seu pode estar diferente, tá? Como a gente já conversou sobre isso. Só que também, como eu já expliquei pra vocês, neste momento em que eu vou fazer o aumento no segundo marcador, eu também vou fechar o gancho. Eu vou fechar o gancho. Pra quem está com o trabalho exatamente igual ao meu, você vai poder acompanhar o que eu estou fazendo pra poder entender. Pra quem não está com o trabalho exatamente igual ao meu, o que que vocês precisam entender no trabalho de vocês? Vocês, vocês simplesmente, vão unir o ponto mais alto do aumento de vocês das duas partes. Tanto da parte da frente quanto da parte de trás, vocês irão unir o ponto mais alto. Então, vocês precisam olhar pro trabalho de vocês e verem qual é o ponto mais alto, qual é o ponto central. Eu acho que dizer ponto central, eu acho que é até mais sentido. O ponto central do aumento de vocês, tá bom? Por exemplo, aqui no meu caso, que eu tenho dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos. O meu ponto central são esses dois aqui, esses dois pontos altos do meio. Então, é por eles que eu vou fazer a união. Vocês que estão com o trabalho igual ao meu, acompanhem. Vocês que não estão com o trabalho igual ao meu, eu vou já explicar pra vocês da dica de como vocês vão fazer essa união, tá bom? Então, eu fiz aqui uma corrente, vou pra dentro do leque onde tá o marcador e vou fazer o aumento, tá? Vou começar a fazer o aumento, vou fazer os dois primeiros pontos altos. Vou fazer a correntinha. E agora que eu tenho que fazer os dois pontos altos que serão unidos ao primeiro marcador, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o primeiro ponto alto, parando ele com duas laçadas na agulha, dessa forma. E aí, eu vou lá atrás, venho no primeiro ponto alto dos dois que eu vou unir, vou colocar a agulha nele, vou laçar o fio e vou puxar essa laçada por dentro de todas que estão na agulha. Dessa forma aqui. E aí, eu vou fazer mais um ponto alto, do mesmo jeito. Paro com duas laçadas na agulha, vou pro segundo ponto alto, entro com ele, laço e puxo. Pronto. Agora, é só dar continuidade. Os meus dois pontos de união já estão unidos. Então, eu continuo numa corrente, vou concluir esse aumento aqui da parte da frente, dois pontos altos. E aí, eu vou seguir a minha sequência. Na minha sequência, eu estou repetindo a carreira A. Então, eu vou fazer uma corrente e vou fazer leque dentro de leque. Como vocês podem ver, o meu ponto de união aconteceu na repetição da carreira um do aumento, tá? O meu ponto de união aconteceu na repetição da carreira um do aumento. Se o seu ponto de união acontecer na carreira dois, que é essa em que a gente faz um leque inteiro, e sem corrente de separação a gente faz o outro leque, qual é a minha sugestão? A minha sugestão é que vocês façam aqui deste lado um leque, E antes de passar pro outro leque, vocês façam um ponto baixíssimo pegando o centro, mais ou menos o centro dos dois leques que estão na parte de trás, tá bom? Vocês irão fazer aqui na parte da frente um leque, mas antes de fazer o outro leque, você vai fazer um ponto baixíssimo entrando na trama, tá, pessoal? Não tem como pegar por baixo no ponto baixíssimo, entrando na trama entre os dois leques da parte de trás. E aí é só vocês continuarem. Pra vocês que estão fazendo a união na repetição da terceira carreira do aumento, onde a gente faz um leque, dois leques, três leques, o que que você vai fazer? Você vai fazer a união aqui nesse leque do meio, na correntinha desse leque do meio. Então, você vai fazer o seguinte, você vai fazer o primeiro leque, vai passar aqui pro espaço onde você vai fazer dois pontos altos, só que na hora de fazer a correntinha, você vai simplesmente fazer um ponto baixo no leque que está na mesma direção na parte de trás, tá bom? Então, faz um ponto baixo, e aí você volta pra cá e conclui, ok? E se você está na carreira quatro, é a mesma coisa, você vem pro leque do central, faz aqui dois pontos altos, e na hora de fazer a correntinha, você faz um ponto baixo no leque central da parte de trás, e aí volta pra concluir a carreira. Eu espero que vocês tenham entendido. Não entendeu o que eu falei? Só coloquem na cabeça de vocês o seguinte, vocês irão unir as duas partes centrais do aumento da parte da frente com o aumento da parte de trás, tá bom? Da maneira que vocês acharem mais seguro. Pode ser que de repente vocês não concordem com a maneira que eu estou, com a sugestão que eu estou dando pra vocês, e aí também tá tranquilo, é só vocês seguirem a ideia de vocês. Eu vou dar continuidade aqui ao meu trabalho, tá bom? Vou dar a volta, e vou fechar a carreira. Minha carreira fecha bem aqui. Quando eu fechar essa carreira, eu vou subir a próxima, e aí eu vou voltar pra mostrar pra vocês como é que vocês irão passar aqui no gancho, tá bom? Vamos lá. Bem, pessoal, aqui como vocês podem ver, eu já fechei a carreira, e já iniciei outra, estou aqui caminhando em direção ao gancho. Antes que vocês subam a carreira de vocês, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou explicar agora, porque eu vou explicar sobre como passar no gancho, vou falar sobre as próximas carreiras, sobre o comprimento da peça, e também vou falar sobre o acabamento. Você ouvindo o que eu vou explicar agora, vai ajudar você a decidir como você vai subir a próxima carreira, tá bom? Então, você espera um pouquinho pra que você não tenha que desmanchar o que você fez, ok? Ok. Então, como vocês podem ver, a carreira que eu estou trabalhando agora é a carreira B. Mas poderia ser a carreira A, que também não teria problema nenhum, tá? O que a gente vai fazer aqui no gancho é igual pra todo mundo, inclusive pra aquelas pessoas que fecharam o gancho numa carreira diferente da minha. Eu fechei o meu gancho na primeira carreira do aumento, mas você pode ter fechado na segunda, na terceira ou na quarta, que não tinha problema nenhum. O que você vai fazer aqui é igual pra todo mundo. E o que que você vai fazer? Você vai seguir a sua sequência normalmente, quando você chegar aqui próximo ao gancho, você vem nessa união dos dois ganchos e vai fazer um leque. Depois do leque, você segue a sua sequência. Seja carreira A ou carreira B, você vai seguir a sua sequência normalmente. Então, é isso aqui que vocês, independente da carreira que você esteja trabalhando, ou que você fechou o gancho, que você tem que fazer no gancho, tá bom? Aí, você vai dar a volta e vai fechar a carreira. Bem, sobre o comprimento da peça. O comprimento da peça, quem vai decidir é você. Então, você vai fechar essa carreira. Se você quiser a peça mais comprida, você vai continuar fazendo carreira, e vai fazer carreira por carreira, até que você alcance a medida que você quer pra sua peça. Ok? Ok. E sobre o acabamento? Bem, você também é livre pra fazer o acabamento que você quiser, mas eu vou dar aqui um acabamento bem simples, que embora ele seja simples, eu acho que ele deixa a peça bem charmosinha. Que é fazer um ponto picô no topo dos leques. Só que esse ponto picô, ele vai funcionar melhor com o efeito ondulado que a carreira B tem. Se você observar aqui a carreira A, a carreira A, ela é reta. Já a carreira B, ela é ondulada. Então, o picôzinho nessa carreira ondulada, ela vai funcionar melhor. Então, se você quiser fazer um acabamento igual ao meu, você faça a sua peça no comprimento que você quiser, mas deixe sempre a carreira B por último. E aí, você faz a carreira B com o picôzinho, tá bom? No meu caso aqui, pessoal, é o seguinte. Essa carreira que eu acabei de fazer pra vocês aqui, pra mostrar pra vocês como é que vocês irão passar aqui no gancho, ela é a minha última carreira. Eu quero um short bem curtinho, então, eu não vou ficar fazendo mais carreiras. Essa aqui é a minha última carreira, tá bom? Quando eu fizer ela, eu já vou arrematar. Por isso, eu vou desmanchar, agora que eu já mostrei pra vocês como é que vocês vão passar por aqui, eu vou desmanchar e eu vou refazer já com o acabamento, tá bom? E aí, quando chegar a hora de vocês fazerem o acabamento, vocês já sabem como fazer. Nesse caso, como essa aqui é a minha última carreira, vocês também podem fazer isso quando for a última carreira de vocês, eu não vou começar com a metade de leque, eu já vou começar com o leque inteiro. Então, aqui eu fiz dois pontos altos, vou fazer três correntes, venho aqui sobre o último ponto alto que eu fiz e vou fazer um ponto baixo. Já o nosso picô. Volto pra base e faço dois pontos altos pra completar o leque. Aí, eu passo aqui, duas correntes, aliás, e um ponto baixo, duas correntes, vou pro próximo leque e vou repetir. Dois pontos altos, três correntes, volto aqui pro último ponto alto que eu fiz e faço um ponto baixo. Agora, eu faço dois pontos altos pra completar o leque. E o nosso acabamento vai ficando assim, pessoal, tá bom? E eu vou fazer isso aqui por toda a volta até eu encerrar a carreira. Quando eu encerrar a carreira, eu vou fazer o meu arremate e vou passar pro outro lado. No outro lado, eu vou amarrar o fio em qualquer leque e vou fazer exatamente a mesma coisa. Como eu fiz aqui apenas uma carreira, eu vou fazer apenas uma carreira já com o picô. Se você fizer três, você faz três também desse lado, enfim, tudo que você repetir de um lado, você vai fazer do outro. Ok, pessoal? Quando a gente estiver com as duas pernas prontas, a gente volta pra passar pro acabamento. Bem, pessoal, então, aqui está a minha peça. Como eu falei pra vocês, eu ia deixar ela bem curtinha. Então, ela ficou bem curtinha. Olhem só como ficou o acabamento feito na carreira B. Então, agora que a gente já terminou a parte de baixo, a gente vai passar pro cós. Só que antes da gente passar pro cós, a gente precisa já deixar preparado o cordão que a gente vai utilizar pra prender a peça no nosso corpo, tá? Se você preferir, você também pode usar elástico, tanto faz. Esse cordão aqui, que eu vou sugerir pra vocês, é um cordão de correntes comum, só que ele é feito com três cabos do mesmo fio e do mesmo novelo. Ou seja, o cabo está aqui inteiro. Eu não fiz corte pra poder fazer esse cordão de correntes, tá bom? Mas é que ele tem a grossura de três cabos. E pra quem quiser fazer igual, eu vou deixar aqui o link, porque eu já ensinei essa técnica aqui no canal. Então, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, ensinando como fazer esse cordão. Mas, como eu já disse, é só uma sugestão. Você pode fazer o cordão da maneira que você quiser. Bem, aqui é o seguinte, aqui eu tenho o gancho da nossa peça. Essa aqui é a parte da frente da peça, tá bom? Essa aqui é a parte da frente. E essa aqui é a linha onde eu comecei a desenvolver o gancho na parte da frente da peça. Eu venho pra essas correntes aqui, pra esse espaço aqui, e eu vou amarrar o fio. Vou fazer aqui cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou passar pro próximo espaço, vou fazer um ponto baixo. Cinco correntes. Três, quatro, cinco. Passo pro próximo espaço, faço um ponto baixo. E eu vou fazer isso aqui por toda a volta, tá bom? Vamos lá. Estamos chegando aqui, olha só. Onde a gente amarrou o fio, falta apenas uma alça. Essa última alça eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou fazer com duas correntes. E vou substituir as outras três por um ponto alto. Que eu vou colocar bem no pezinho da minha amarração, tá bom? Observe que fechando dessa forma, eu fiquei com a agulha no centro da última alça. E daqui, eu vou partir pra mais uma carreira. Cinco correntes. Vou pra alça seguinte e vou fazer um ponto baixo. Cinco correntes. Vou pra alça seguinte e vou fazer um ponto baixo. E aí, a gente segue novamente até a gente dar a volta no trabalho. Pronto, pessoal, olhem só. Tô chegando aqui novamente, onde eu comecei essa segunda carreira de alça. E aqui, eu só quero reforçar pra vocês o seguinte. Quando eu fechei a primeira carreira de alça, eu fiz um ponto alto, certo? E aí, o que acontece? Esse ponto alto colocou a agulha em cima da linha do gancho. E aqui, é em cima dessa linha do gancho que eu quero sempre permanecer. Se eu fizer agora a mesma coisa, o mesmo fechamento, duas correntes e um ponto alto aqui... Eu vou me afastar da linha do gancho. Então, por isso, dessa vez, eu vou fazer cinco correntes. E aí, eu venho aqui, onde eu fiz o ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Desse jeito, eu permaneço sobre a linha do gancho. Aqui é o seguinte, pessoal. Vocês precisam definir a altura do cós de vocês, tá bom? Vocês nem precisam fazer o cós igual ao que eu estou fazendo. Como eu já disse isso a peça inteira. Você não gostou desse detalhe? Mude, tá? Fique à vontade. Então, aqui é o seguinte, eu fiz duas carreiras de alças e agora eu vou fazer mais duas carreiras de pontos altos pra finalizar. Vou fazer a primeira carreira de ponto alto e depois eu vou fazer a segunda, que é onde eu vou colocar o cordão, ok? Se você achar que só mais duas carreiras de pontos altos ainda vai ficar baixo, você quer que o seu short fique mais alto... Então, você pode continuar fazendo essas alcinhas, essas carreiras de alças, quantas carreiras você quiser. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui nessa alça, vou fazer três correntes pra subir, que equivale a um ponto alto, e vou colocar mais quatro pontos altos. Aqui tem um detalhe, eu vou ter aqui cinco pontos altos, só que a nossa base, nosso ponto, ele é múltiplo de seis. A gente trabalhou a corrente inicial com doze porque a gente queria uma quantidade par de motivos, mas ele mesmo é múltiplo de seis. Se eu tô fazendo aqui apenas cinco pontos e eu vou fazer cinco pontos em cada alça, então eu vou diminuir a cintura. Pra que você faça isso, essa diminuição, você precisa verificar se o seu short não ficou muito apertado no quadril. Porque se ele tiver ficado muito apertado no quadril e você for diminuir a cintura, a cintura não vai passar no quadril, tá? Então, pode ser que diminuir um pouquinho a cintura não funcione pra você, aí, ao invés de colocar cinco pontos altos, você coloca seis mesmo, que é a quantidade de pontos múltiplas do nosso trabalho, tá bom? Aqui, por exemplo, eu fiz cinco, cinco, vou fazer cinco em todas as alças. Quando eu encerrar a carreira, eu volto pra mostrar pra vocês como é que vocês irão colocar o cordão na peça. Vamos lá. Pronto, pessoal, já tô encerrando aqui a carreira, vou fazer um ponto baixíssimo na terceira corrente, contando de baixo pra cima daquelas três que a gente fez pra iniciar a carreira. Como vocês podem ver, eu estou com a agulha sobre a linha que vai pro gancho, tá? A linha onde a gente desenvolveu o gancho na parte da frente da peça. E agora, a gente vai fazer a carreira de pontos altos. Na verdade, nem vai ser ponto alto, vai ser ponto baixo. Só que vai ser ponto baixo alongado, que no final das contas vai ficar maior do que ponto alto. Porque a gente vai embutir o cordão nele, tá bom? Da seguinte forma, eu vou fazer três correntes pra subir. Vou puxar aqui o fio que vem do novelo. Vou pegar uma das pontas do nosso cordão, vou passar por baixo do fio que vem do novelo. Pra ele ficar por trás das três correntes que eu fiz. E vou jogar essa ponta pra cá, pra frente, tá bom? Agora, eu vou fazer um ponto baixo alongado no ponto alto seguinte da base. Olha só, sem laçar o fio, eu vou entrar na base. Embora ele fique alto, mas ele é um ponto baixo, tá? Então, por isso eu não lacei antes de entrar na base. Laço aqui o fio por trás e puxo. Vou alongar de modo que ele fique mais alto do que o cordão, tá bom? Ele precisa ficar mais alto que o cordão, porque ele não deve apertar o cordão. O cordão precisa ficar livre, olha só. Pra correr na cintura. E aqui em cima, na parte de cima, eu vou laçar de novo o fio e vou fechar. Dessa forma. Vou pro próximo ponto alto e eu vou repetir. Entro na base, laço, puxo, alongo. Laço por cima, fecho. Entro na base, laço, puxo, alongo. Laço por cima, fecho. Entro na base, laço, puxo, alongo. Laço por cima e fecho. Entro na base, laço, puxo e fecho. E eu vou dar a volta fazendo isso aqui, tá bom? Ó. Vamos dar a volta. Quando a gente chegar aqui no finalzinho, a gente volta. Estamos chegando aqui, pessoal, olhem só. Próximo onde a gente começou, falta apenas um pontinho. Pronto. E antes de eu fechar com um ponto baixíssimo, eu preciso colocar a outra ponta pra frente também. Dessa forma. Aí, eu venho naquelas três correntes que eu fiz no começo dessa carreira. E aí, nela eu faço um ponto baixíssimo. Aí, é só eu arrematar o trabalho. Posso aqui, olhem só, como não ficou preso, tá? Tá bem solto o cadastro por dentro dos pontos. Agora, é só arrematar o nosso fio e o nosso trabalho vai estar dessa forma. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do resultado do nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Me siga no Instagram, vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.